Música Pra todos os casais, diretamente aqui do Marquete Paulista Servilhão, olha o meu Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil de paz, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós vamos ter Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Que o nosso amor, era frágil de paz, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que nunca é nosso bem Eu me dediquei, por nós vamos ter Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você Muito obrigada, Deus abençoe E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Muito obrigada, Deus abençoe Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Muito obrigada, Deus abençoe Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo? Muito obrigada, que Deus abençoe Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Eu faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade... Muito obrigada, que Deus abençoe E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Valeu, obrigada, obrigada Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobre que ele é só uma ilusão E não faz amor como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Te deixar na mão Depois de ter casado Ele é real e nas suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Muito obrigado que Deus abençoe Muito obrigado que Deus abençoe O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobre que ele é só uma ilusão E não faz amor como você queria E você vai ter razão E você vai ter que dormir com o cara errado Te deixar na mão Depois de ter casado E nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobre que ele é só uma ilusão Que não faz amor como você guia Que dar-me com o cara errado Te deixar na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Obrigada, Deus abençoe Muito obrigada, muito obrigada A noite de amor Procurei remédios na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é outro amor Que a gente cura E curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se organizando O canal da aurora Os integrantes da vida noturna Se for ao mundo E a toda noite Eles falam comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei um Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul E quando a noite vai se organizando O clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se for ao mundo Se for ao mundo Se for ao mundo E a dama da noite Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente Me deixa com a cabeça quente e enviar no coração E a gente se entrega E a gente se entrega E chora sem querer E a gente se entrega E a gente se entrega Pisar na bola e não ver Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Parece cerveja quente Com veneno de serpente Dando pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é a tempestade No deserto Se não tem amor pro pé Tomada com um tiro certo no coração Saudade é a boiça Matadeira Castigo de feiticeira Essa é a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A mãe é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisar na bola e não ver Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Saudade parece cerveja Quente com veneno De serpente Dando pra matar a gente A saudade é o terror Saudade é a tempestade No deserto Se não tem amor pro pé Tomada com um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisar na bola e não ver Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acaba Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal E não vou demais Pena que toda vez Que a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo mortal Feche os olhos Tira a roupa Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Tira a roupa Tira a roupa E eu me sinto mal Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos Muito obrigada E os teus pais Não me aceitem Em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos Já estão na balada Vou partir Vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Muito obrigada Que Deus abençoe A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Hoje ten... Tem cavar essa noite Ai... Vem cavar essa noite Muito obrigada As abençoe E tem cavar essa noite Oi... Ai... Tem cavar essa noite Oi... Tem cavar essa noite Oi... Oi... Tem cavar essa noite Caption CEO Muito obrigada, que Deus abençoe E os teus pais não me aceitem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Me abraçar no roberto Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou por te indicar Agora eu tô solteira, eu vou gritar pra todos Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem acabar essa noite, essa noite, essa noite Daquela se o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar Muito obrigado, Deus abençoe Tá sem dignidade Tenta ter uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Muito obrigado E tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namoro à distância Dá muita saudade Sinto que ama Muita felicidade Prova Que me ama Arruba Arruba Enrico Arruba Muito obrigado Deus abençoe Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar Com o seu Nevei Pega o Guanabara e vem A gente se pega Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, pular e cidade Prova que me ama Arruba a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Eu disse pega, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu curto de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Eu disse pega, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Obrigada, muito obrigada